Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Oi gente, eu sou o Hades e aqui estamos com mais um vídeo. Vocês sabem aqui o quão ódio que eu tenho de hackers em alguns jogos online. Muitos aí destruíram diversos jogos como eu trouxe em vários vídeos aqui. Porém hoje é o dia da vingança. Hoje eu vou mostrar aqui jogos que simplesmente ferram e trolam absurdamente hackers aí que tentaram de alguma forma fazer alguma merda e trapacear dentro dos games. Hoje vamos ver aqui hackers se ferrando. Eu particularmente não vejo muito problema usar hack em jogos single player, você faz o que quiser com o seu jogo. Mas quando o bagulho é multiplayer isso é muito ruim. Então vamos ver aqui em geral jogos aí que decidiram ferrar hackers de maneiras geniais e divertidas. Então antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa aquele like, é muito rapidinho, não vai cair o seu dedinho mindinho. Então ajuda nós aí e vambora para o vídeo. Bem, primeiro aqui da lista vamos falar do GTA Online. E GTA já teve muitos hackers enchendo o saco ali. Embora a Rockstar bana muito deles, o jogo é até que mantido sob controle. Porém eles tiveram uma ideia genial para um glitch que a galera fazia. Para quem não sabe o que é glitch é basicamente se aproveitar de um erro do jogo. E tinha um carro que chamava Duke or Death. Esse carro era mais ou menos um glitch que a galera fazia que eles conseguiam pegar esse carro e de alguma forma tacar esse carro para jogar no online. E acontece que esse carro ele era muito bom, ele era muito rápido. Forte para um caramba. Isso aí ferrava bastante a experiência do jogo. Então qual foi a ideia genial da Rockstar? Bani o carinha? Não. O que a gente vai fazer? Simples. Quando você entra no carro e você vai querer ouvir a musiquinha da Xuxa. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Você não pode porque simplesmente o carro explode na hora. E acabou, você morre. Não tem como você sobreviver, sair com pouco HP? Não. O carro se autodetona, se explode. E você não consegue se beneficiar desse glitch maroto aí. Que deixaria você com um carro muito bom. Parabéns Rockstar. Eu gostei muito desse aqui. Pokémon GO. O Pokémon é um jogo que infelizmente foi bem atacado por hackers aí. Principalmente quando ele saiu. Por quê? O jogo primeiro não tinha suporte ao Brasil. Ele saiu primeiro lá fora, depois veio para o Brasil. E isso despertou aquele sangue brasileiro por se dar bem. E começaram a usar hacks, né? Começaram a fazer contas e jogar em emuladores. E assim você podia colocar no mapinha ali, simular a sua localização. E colocar você no centro de cidades gigantes, cheio de Pokestops, Pokémons e blá blá blá. Teve até um tempo que teve um nível de nego colocar um programinha que era um bot. Você selecionava, colocava sua conta ali. O programa simplesmente fazia o que você mandava. Você não precisava nem abrir o jogo. Era um nível bizarro. Eles melhoraram bastante a política anti-hacking. Mas, ainda assim, não conseguiram remover totalmente. Mas eles tiveram uma ideia muito boa de ferrar a galera que eles conseguiram pegar. Que não era só banindo. E sim fazer eles perderem tempo até perceberem que foram marcados pela estrelinha do hacker maldito. Sim, acontece que um novo anticheat do Pokémon pegava sua galera e marcavam eles. E assim eles jamais poderiam ver Pokémons raros. Ou seja, você está andando naquele local, seu amigo avistou, sei lá, um dito Dratini. E o carinha que estava hackeado só via Ratatá, Pidgey e Pokémon fraco. Foi uma ideia genial e o cara achava, sei lá, minha conta bugou. Mas, na verdade, você era malandro, meu amigo. E assim, você se ferrou e, infelizmente, você não consegue mais capturar Pokémons raros. Foi uma boa ideia também e eu gostei desse anti-hack aqui. Ele devia ter aplicado isso desde o dia 1. Eu acho que ia melhorar muito o jogo. Não é de hoje que as pessoas tentam trapacear nos games. E desde os anos 90, existe uma coisinha chamada GameShark. Que basicamente alterava o save dos jogos e conseguia, de alguma forma, inserir códigos dentro do game para poder dar algum item, deixar você com a vida infinita e por aí vai. Isso daí se tornou muito mais comum nos emuladores, que era feito de forma muito mais prática. Entretanto, alguns jogos sempre meio que tomaram cuidado com isso. E um deles é o Banju Kazoo. Um amadíssimo jogo de plataforma, que inclusive é considerado melhor que o Mario 64. Principalmente pelos seus gráficos, na época, que eram, ó, tintim, beleza, deliciosos. E a jogabilidade é muito boa. Até hoje esse jogo é muito divertido de se jogar. Mas, acontece que, se você usar hack nesse jogo, você se ferrava e não de uma forma muito legal. O bom é que o jogo, pelo menos, te dava uma chance. Você podia hackear até três vezes. E assim, a bruxa Gruntilda, a maldita chefe final daquele jogo, aquela bruxa verde escatarrenta, ela falava pra você, ó, amiguinho, cuidado, você está usando hack. Você vai se ferrar, eu vou te ferrar, eu vou aí te buscar, eu vou acabar com o seu save. Aí você falava, ah, dane, isso não vai acontecer nada, né? Aí ela avisava, avisava. Aí chegava uma hora, quando você usava a terceira vez, ela simplesmente apagava o seu save inteiro. Você perdia o seu progresso. O lado bom é que não apagava os slots, apagava apenas um slot de save. Mas, isso aí já era o suficiente pra te ferrar muito e fazer você perder muita coisa do seu progresso. Então, eles já falaram, já foram espertos, já detectavam se você fez alguma coisa e automaticamente cortava você fora e apagava o seu save inteiro, mano. Dava uma raiva, ainda mais porque era um jogo single player, você não prejudicava ninguém usando um hack. Só a sua experiência, mas o jogo é seu. Mas, ainda assim, ferrava bastante o hacker. Undertale. Undertale é um dos jogos mais maravilhosos aí, de RPGs, que tem uma história muito legal. Os personagens desse jogo são incríveis. O humor dele é delicioso. E, até, pra poder lidar com hackers, esse jogo sabe ser delicioso. Era muito divertido. No Undertale, você poderia editar o save do jogo. Editando o save do jogo, você colocava coisas, deixava seu personagem forte, modificava o jogo da forma que você queria. Porém, o jogo, ele conseguia, na maioria dos casos, detectar se o save estava diferente, se foi feita alguma modificação. E, o legal é que isso desbloqueava o final do jogo. Sim, basicamente, apareceu o Sans falando algumas coisas, falando se tem algum problema, falar com o desenvolvedor, não sei o que. Mas, no final, ele tirava a conclusão que, provavelmente, você é um hack. Ele chamava ele de hack mundo e falava, saia daqui. Sim, ele quebrava a quarta parede, como ele gosta de fazer. No estilo maravilhoso, desbloqueando um final se você usasse hack. Olha que genial. No Donkey Kong 64, também, existia, e olha, eu joguei demais esse jogo, e eu nunca passei por isso, porque eu nunca usei hack nesse jogo. Mas, ainda assim, você podia, assim como o Bojook Azul, usar o GameShark, principalmente para poder deixar sua vida infinita, que era um dos maiores objetivos, né? Porque, assim, você conseguia passar daquele maldito chefe que você estava atolado. Acontece que o hack, quando você usava o hack de vida infinita, ele, basicamente, ferrava o seu save inteiro. Ele não deletava igual o Bojook Azul, mas era quase uma deleção. Existe essa palavra? O que que acontecia? Quando você usava o hack, você não conseguia mais pegar nenhuma chave, para você progredir no jogo, nenhuma melancia, banana, nada. O jogo ficava, tipo, bugadão, você não podia pegar nada. Ah, era só desativar o hack? Não. Continuava a mesma coisa. Você pegava, reiniciava. Não adianta, não adianta. Você ficava com o jogo totalmente bugado, você não conseguia pegar nada. Aí você tinha que criar outro save. Porém, acontece que a galera é tão nível absurdo, que criaram um hack para desbugar o hack que bugava o jogo. Então, você meio que conseguia cancelar e fazer os itens voltarem a funcionar. É nesse nível aí. Mas, como é um jogo também bem antigo, era interessante essa ideia deles aí. E, no mínimo, bizarra. Slender The Arrival. E esse jogo, Slender em geral, foi uma febre mundial. Tanto que saiu versões e versões de Slender, versões diferentes que tinham mesmo pegado Slender. E esse jogo aí foi uma febre, uma histeria coletiva muito louca. E no Slender The Arrival, tinha uma forma de você ficar numa parte ali no meio que, num vale que tinha no mapa ali, que fazia um bugzinho que o Slender não te pegava ali. E, quando os desenvolvedores souberam disso, eles simplesmente corrigiram esse bug. Quando você fazia isso, o Slender te pegava ali na hora, e ainda apareceu uma mensagem. Nenhum bug vai te livrar de mim. É, dava até susto. Isso até, inclusive, virou uma conquista. Bizonho. Em Tomb Raider 2, nossa larinha ainda com as suas techolas de triângulo, tinha um hack que falavam que era pra desbloquear todas as armas do jogo. Então você fazia aquele combinado de botões clássicos dos jogos mais antigos, na esperança de liberar as suas armítimas do jogo, ficar mole, mole no sacoade. Só que esse hack não fazia isso, era uma completa trollagem. E fazia a Lara explodir em pedacinhos, cara. Sim, você usava o hack, quando você andava, ela explodia. E game over, já era. Perdeu a larinha. Bye, bye. E por último, temos aqui o The Witcher 3. O meu não favorito, porque eu odeio esse. Acontece que no The Witcher, você pode usar métodos ilegais, aproveitar de exploits, usar códigos, para ter dinheiros a mais, né? Você pode farmar ali, mas existem métodos ali que você consegue dinheiro muito rápido. E quando você chega numa quantia, mais ou menos 35 mil, aparece um tio desgramado, chamado o Homem do Imposto. Sim. Ele te faz umas perguntas. E se você responder pelo menos sim, duas vezes nas perguntas dele, ele vai te cobrar um imposto em cima do seu dinheiro, e você vai ter que pagar uma grana. Olha que desgramado, mano. Inclusive, o Gerald ainda fala isso. Mas eu nunca paguei imposto algum, nem um centavo. Gerald, uncap confirmado. Por isso que eu gostei dele sempre. Ele é muito massa. Então, ele basicamente, é uma side quest dentro do jogo, feito para quem se aproveita de bugs, para conseguir muito dinheiro. E faz isso de uma maneira interessante, e que dá vontade de matar esse NPC, porque eu odeio ele. Maldito cobrador de impostos. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixa seu like aí, e comente aqui o que você achou. E se você já achou algum jogo assim, que trollava você por ser rápido. Deixa aqui nos comentários, para poder saber. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, e fui. Ah, burocratas.